Salve, salve galera, eu sou o Belto aqui na queda, ali em Murtuva, São Paulo, centro nacional do paraquedismo, hoje sabadão, dia tá maneiro, eu vou jogar esse doido do avião aqui, ó, aqui, ó, Marcelo, Marcelo, fala aí Marcelo, beleza meu brother? Beleza, filho? Diz aí, você é maluco, é sua mesmo? Ah, é minha mesmo, já faz tempo que eu tô arrancando a porra aí já, rapaz, e é hoje? É hoje, filho. Vamos, pode fazer o que quiser de virar barra varia, não se vira lá, filho, vamos topar. Tem certeza, não tinha nada melhor pra fazer não, cara? Não, eu podia estar bebendo, mas ele saiu doido, viu? Beleza, vamos treinar pra isso acontecer? Não, 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 eu preciso de tempo, pai. Não, não, eu preciso de tempo, pai. Não, não, eu preciso de tempo, pai. 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 Come aqui, assim, você colocou? E aí, Marcelão! Muito bom! Irado, galera! Bora fazer que nem esse Marcelão, esse maluco aí. Bora pra queda livre. Tchau, tchau!